Eu passo a palavra, nesse momento, ao nosso governador, que já deve estar na sala, companheiro José Hilário Rodrigues, governador do Distrito 4530, ano rotário 2023-2024. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, governador Demetrios. Boa noite a todos. Bem-vindos a essa nossa capacitação aqui, nossa fala sobre algo muito importante e precioso para o Rotary, que é a paz. O Rotary nasceu e se desenvolveu com um foco muito forte na resolução do conflito e na solução entre as nações, visando sempre a paz. Nós temos o projeto de intercâmbio de jovens, que milhares deles, todos os anos, visitam e permanecem em países diferentes, onde são embaixadores da paz de seus países, aqui do nosso distrito, encaminhamos para fora e também recebemos. Além desse importante trabalho de intercâmbio, nós temos o Bolsa Rotary pela paz, que é o objeto da nossa conversa nessa noite. E, para isso, nós temos um especialista, que é o governador Chico Chilabites, que trabalha há muito tempo com a questão da Bolsa Rotary pela paz. Talvez os clubes, muitas vezes, não tenham o conhecimento necessário sobre os requisitos para participar deste programa. Então, é muito importante que a gente possa estar aprofundando o nosso conhecimento, a fim de que todos os distritos do Brasil, já que o nosso é um distrito que frequentemente temos bolsistas pela paz. Nós temos rotarianos que foram bolsistas pela paz, nós temos pessoas que frequentemente conversam em nossas reuniões que foram bolsistas pela paz. Mas a maioria dos clubes, ainda que tenham pessoas aptas a participar do projeto e de uma bolsa de estudo a nível de mestrado pela paz, não se detenham o conhecimento. Então, o governador Chico, nesse ano, tem feito um trabalho muito bom nesse sentido de divulgação, e essa noite é um exemplo disso. Então, vamos aproveitar os conhecimentos que serão transmitidos nessa noite para que a gente possa levar para os nossos clubes, para o nosso distrito, as informações básicas para que mais pessoas concorram a essa importante bolsa, que é, para o Rotary, um de seus grandes legados à humanidade, que é deixar pessoas preparadas para serem mediadores e interlocutores pela paz entre as nações e a resolução de conflitos, que muitas vezes não há necessidade de ser entre duas nações, mas resoluções de conflitos internos dos próprios países, das próprias cidades aonde eles vivem. Todos sejam muito bem-vindos, que a gente possa ter uma noite maravilhosa de aprendizado. Passa a palavra ao governador Zé Hilario para as suas considerações finais. Por favor, governador Zé Hilario. Obrigado, governador Demetrius. Obrigado, companheiro Chico. Obrigado à jovem que já não está mais na nossa sala, mas a explanação dela foi muito importante. Ela disse que participou de um trabalho na África. Eu pensei com um militar em Formosa, na base militar, que esteve na África na missão de paz pela ONU durante três anos. E esse relato que ela fez, ele me disse a mesma coisa. Nossas favelas aqui no Brasil é riqueza lá. Lá as pessoas vivem igual zumbis. Eles não têm onde morar. Quer dizer, nós não conhecemos realmente a pobreza que tem na África. A gente vê, mas muito distante. Então, esse momento de hoje nos faz refletir nessas falas, mas especialmente a gente vendo aqui a nossa coordenadora da Fundação Rotária, Edith, a gente percebe, para nós que somos rotarianos, que estamos até esse momento, que a nossa Fundação Rotária é muito mais importante do que fornecer recursos para os nossos pequenos projetos e para os nossos clubes. Quando nós nos mobilizamos e nós investimos na nossa Fundação Rotária, nós estamos ajudando a transformar vida de pessoas que vão transformar a vida de muitas outras pessoas pelo conhecimento adquirido. Porque, às vezes, a gente imagina que, para trabalhar em resolução do conflito, precisa estar em uma zona de guerra. Também, mas não só. Então, uma jovem como a nossa palestrante de hoje, a vida dela é uma missão. Quando ela vai dar uma palestra e falar sobre a importância da paz, quando ela vai fazer um trabalho, como ela já tem feito aqui, eu vi a resposta que ela deu para o nosso companheiro lá da Amazônia. Então, ela está dando continuidade ao nosso investimento na formação dela. Parabéns aí, Chico, e parabéns, Demétrico, por promover esse momento de aprendizado e reflexão. E parabéns a todos os companheiros que investem na Fundação Rotária. Quando nós rotariamos, temos que ter a percepção de que fazemos parte de um organismo de abrangência mundial. Às vezes, a gente fica muito preocupado que a nossa doação não volta para o nosso clube. Pode até não voltar, mas ela vai salvar uma vida ou vidas em outro canto do nosso planeta. Então, parabéns aí a todos aqueles que contribuem à Fundação Rotária. Parabéns a quem trabalha pela paz. Parabéns ao Chico, que é um baluarte aí no conhecimento e na ajuda da orientação daqueles que se propõem a fazer essa bolsa de mestrado pelo Rotary. A gente sabe que é um caminho difícil. Muito poucos estão aptos a se beneficiar. Mas aqueles que conseguirem, eles vão, com certeza, transformar a vida deles e transformar a vida de muitas outras pessoas pelo aprendizado que eles receberão patrocinado pelos rotadores. Muito obrigado a todos pela participação.